Música Fala sério, parece que já faz 8 anos que o Camaro está aqui no Brasil Em 2018 ele ganhou a companhia do Ford Mustang E aí a Chevrolet viu que era hora de mudar Então, senhoras e senhores, esse é o novo Chevrolet Camaro Música Tá bom, esse novo Camaro é só uma reestilização Mas até que ficou legal viu Na frente, os faróis ganharam contornos de LED E essa grade horizontal ficou maior E tem uma barra horizontal preta que divide a peça em duas Lá atrás, as lanternas ganharam um contorno novo No geral, teve quem gostou, teve quem achou feio Mas uma coisa eu posso dizer viu Ele é mais bonito pessoalmente, igual eu Música Aqui dentro não mudou muita coisa não O painel continua dando destaque para a tela da central multimídia MyLink E as saídas de ar ficam mais embaixo, como nos Camaros antigos O motor é o mesmo 6.2 V8 do Camaro anterior Com 461 cavalos e 62,9 kgfm de torque máximo A grande novidade está lá no câmbio É um câmbio automático de 10 marchas Isso mesmo, 10 marchas Ele vem do Ford Mustang Que ironia, não? Desde essa sexta geração do Camaro Lançada aqui em 2016 É que ele ficou melhor de dirigir Ele não parece mais aquela barcona que andava muito bem em reta E não fazia muita curva não Agora ele está mais seguro Ele transmite mais confiança para quem está aqui atrás do volante Consegue até abusar um pouquinho Sem medo A Chevrolet ainda não divulgou o preço do Camaro Mas ele vai custar mais ou menos o que sai o Mustang Ou seja, mais de 300 mil reais Escolher entre Mustang ou Camaro É como escolher um time de futebol Cada um tem o seu preferido Se você escolheu o Camaro, fica tranquilo Você não vai se arrepender Se você escolheu o Camaro 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 Se você escolheu o Camaro